Fala galera, a gente tá aqui no podcast hoje com o nosso amigo William Celso, ó, é de ferrar, não mostra nem a cara do ogro, porque é o seguinte, ele é psicoterapeuta e a apresentação dele me assustou, cara, estuda psicanálise e psicologia analítica e ele é autodidata, hein, cara, arquétipos e inconscientes coletivos há anos, empreendedor e mentor de negócios com foco no posicionamento de marca, diferenciação e vendas através de uso de arquétipo. E mano, não é quando eu falo que ele é mentor de negócios, eu sou mentorado do William, eu paguei o cu da estampa aqui, não paguei caro não, porque eu paguei até barato, se eu tivesse me cobrado mais merecia, tá, e não adianta me cobrar mais não, muito bom, cara. Já atendeu mais de 237 empresas de marcas pessoais e consultoria individual, além de grupos de mentoria. Tem dois projetos, muito legal, o BLC, que é uma baita imersão que tem aqui em Alphaville, Barueri, e o BLI, que são programas altamente direcionados, a qual eu também faço parte. Com o objetivo de entender como obter ganhos através da internet, começou a estudar marketing desde 2012, na época era atleta de fisiculturismo, ó mano, onde o cara tem experiência, e precisava de patrocínio pra continuar a carreira como atleta. Cara, hoje eu tenho o prazer de apresentar o William Celso, William, eu quero te agradecer, tá, o William fez uma diferença incrível de estar aqui. William, não tem como eu cobrar mais caro mesmo agora, que já pagou. Já pagou, né cara, mas valeu. Galera, diferença de preço e valor. Preço é aquilo que você paga e depois você fica, valor é aquilo que você pagou e você sente que tá retornando em múltiplas vezes, né. Eu costumo dizer que, e eu acho que a gente não teve essa conversa ainda, a coisa mais legal, William, é que eu ainda tô em processo, né, o William me cobrou aqui que eu tenho que ir no processo, mas o mais legal foi aquele dia que a gente foi, que você me apresentou o mapa, o plano, que a Yasmin perguntou, e aí, como é que tá? Ah, eu falei, cara, não tá pronto, mas já pagou duas vezes aqui o valor que ele teve sobre a minha vida, sobre o meu impacto. E você vai entender hoje no podcast como esse cara especial me impactou a minha vida e vai impactar a sua também. Então vamos que tem muita coisa pra gente ouvir hoje. Então, como é que eu cheguei nesse tal posicionamento? Como que eu cheguei nesse tal arquétipo aí, nesse negócio? Porra, tava na merda, consegui sobreviver. Eu tive uma experiência que se couber aqui, eu conto como foi, que é a experiência de EQM, experiência de quase-morte, né. Que fui pro lado de lá, voltei, e aí eu comecei a estudar, naquele mesmo ano, psicoterapia. Eu comecei com coach, depois com a PNL, com a hipnose, e eu acho que é um caminho natural que muitas pessoas começam. Percebi que tinha mais coisas pra conhecer, aí eu fui pra psicanálise, da psicanálise eu fui pra psicologia analítica. E dentro da psicologia analítica do doutor Jung, existem os arquétipos. E os arquétipos, elas são ferramentas para a tradução dos sonhos. Você sabe aqueles sonhos malucos, Evandro, que você tem? Às vezes você acorda assim, caralho, que sonho maluco? É, minha esposa tem esse sonho, ela te vê isso quando acorda feliz, e tem época que ela acorda brava e acha que o culpado sou eu pelo sonho. Ela deu direto. Cara, você bota a fé que os sonhos que nós temos, muitos deles, tem tradução. Ah, é? E a linguagem que você precisa aprender pra essa criptografia dos sonhos, pra descriptografá-los, são os arquétipos. Porque o que são os arquétipos, cara? Os arquétipos, vou falar em termo técnico, depois a gente aferriça no termo mais simples possível, né? São imagens primordiais que estão no nosso inconsciente coletivo. Como assim, Wicke? Porra essa. Cara, é tipo, você já teve aquele computador velho, aquele computador ruim que travava pra cacete da Positivo? Que você comprava, vinha com vários programas pré-instalados, aquele Word que só funcionava um mês, sabe? Mano do céu, eu nunca tive esse não, mas eu já tive aquele CCE, lembra? Depois dos 386, eu acho que era pior, cara. Aí tinha que validar o Windows, tudo, né? Beleza, ele vinha com vários softwares pré-instalados. A nossa cabeça vem com esses softwares pré-instalados. Então, conforme você vai passando por problemas na vida, oportunidades, esses softwares você pode clicar neles e ativá-los e eles começam a influenciar o seu comportamento ou não. Então, os arquétipos, eles são uma ferramenta da psicologia que nos ajuda ao quê? A entender em que momento essa pessoa tá durante a jornada interior ali da cabeça dela. E olha só que louco, cara. A gente conseguiu, né? A gente conseguiu, né? Pelo amor de Deus, né? Mas uma psicóloga que continuou o trabalho aí do doutor Jung, ela conseguiu... Ela fez um sistema do negócio. O Jung, ele traz uma linguagem um pouco mais complexa e ela conseguiu tornar o negócio em 12 caixinhas. Ela percebeu que todo ser humano saudável, ele passava por 12 etapas de amadurecimento durante a vida dele. Na parte prática, como é que funciona isso aí? Porra, uma criança, por exemplo, cara. Eu, quando era criança, 5, 6, 7 anos, eu ficava pensando no seguinte. Cara, por que todo mundo não divide o dinheiro igual e todo mundo não fica feliz igual e pode brigar? Porque eu tinha muito problema de briga de dinheiro em casa. Eu falei assim, porra, a galera ia se ajudar. Os ricos ajudam os pobres e tal, não sei o que lá e pronto. Uma mentalidade de criança aí, muito inocente. Uma criança, comumente, ela tem esse comportamento, essa visão da vida, essa forma de olhar a vida como um inocente. Pode ver, de forma geral, as crianças são muito parecidas, não são? São, são inocentes e acham que o mundo é um mundo de realização perfeita. É isso aí, perfeito, né? É uma terra prometida perfeita, onde o mal não existe. Mas, ó, é estranho, né? Você já reparou que hoje tem adulto com essa mentalidade de criança? Aí a gente vai chegar lá. A internet tá lotado disso hoje. Aí a gente vai chegar lá. Hoje nós temos um país que ele está preso dentro de um comportamento, dentro de um arquétipo. Ou seja, vamos facilitar a palavra arquétipo, então, tipo comportamental. Não tem aquele negócio, diz que, né? Ah, eu sou D, eu sou mais mandão, eu sou mais autoritário. Ah, eu sou I, eu falo muito. Enfim, é uma ferramenta da psicologia que serve ali, né? Pra ver como que essa pessoa age, certo? Os arquétipos é parecido com isso aí. Só que um pouco mais profundo, né? Vamos facilitar a linguagem. E, bicho, aí a gente chega num problema. Eu falei aqui, de acordo com a influência do ambiente, ou seja, você precisa escrever um texto lá naquele computador velho lá que tu comprou. E aí você vai lá e clica no Word. O programa, então, foi ativo, certo? Mas, ou seja, a necessidade do momento exigiu ali com que você clicasse no programa. Ele não abre por conta própria. Ou seja, no comportamento humano, se o homem, né? E aqui, quando eu estou dizendo o homem, eu estou falando da parte antropológica, o homem é a mulher. Ele, então, por natureza, ele tem ali esses programas pré-instalados. Porém, ele precisa do ambiente também, no qual ele sente a necessidade de clicar naquele botão, naquele programa pra começar a funcionar. E se nós temos um ambiente, Evandro, no qual não convida o homem a assumir as responsabilidades, no qual também faz o convite pro homem não assumir os problemas da vida dele, a qual dá muita assistência pra esse homem, a qual também, além disso, dá muito pão e circo pra esse homem. Então, esse homem, ele não é forçado a encarar a vida de uma forma concreta, porque a gente sabe pra que o homem existe? Pra ser útil. Imagina só, imagina que você comprou um sabonete Dove. Você tá bom com o quê, Evandro? Confessa aí pra gente aí. Dove, leucitane... Sabonete de coco, mano. Pronto, ó. Rosticidade em pessoa. Se você comprar um sabonetão de coco. Caralho. Por acaso, você bota o seu sabonete de coco do lado da Bíblia e ora por ele? Não, pô. Você tá maluco, né, pô? É, pô. Você vai lá, você pega o sabonetão, enfia no rabo, enfia no saco, lava tudo. É isso aí, mais ou menos por aí. E dá um trato. E aquele sabonete vai gastando. Até ele empurrá-lo, até ele derreter, até ele acabar. Acabou, você vai lá pegar outro. A vida do homem é a mesma coisa. O homem nasceu para ser útil. Então, ele nasceu pra resolver problema. Ele nasceu pra ser, cara, focado, fragmentado, esfolado pela realidade todo santo dia. E isso amadurece o homem. Isso torna ele melhor. Ele vai se tornando um diamante mais polido, né? O homem é um diamante grosso no início da vida dele. Porém, se ele para de receber atrito, ou seja, problema, e passam a ter pessoas e um ambiente no qual evita com que ele assume esses problemas e dê pra ele muitos circos... Ou, o que eu quero dizer com os circos, tá? Pornografia. A música, a qual o animaliza. A arte, a qual o animaliza. Ele não vê mais beleza. Ele desaprendeu a contemplar as coisas. E aí ele é movido somente pelas partes de baixo dele. Você pode ver a molecada toda aí. A maioria dos meninos dessa nova geração gostam muito desse pão e desse circo. Não querem levar as coisas a sério. Mas isso, William, não tem muito a ver. Até porque todos os ensinamentos que você busca, até quando a gente conversou, você fala muito de Platão, de Aristóteles. A gente estuda muito lá atrás. E lá também tinha todas essas vontades carnais, não tinha? Sim, com certeza. Isso é do homem. Vamos lá. Vamos lá pra esse conto da Bíblia. Adão e Eva. Os bichos comeram o fruto proibido. Eles foram lá, comeram. Caíram, então, do Éden. Saíram do paraíso perfeito. Quando a gente vai falar de arquétipos, a gente tem que falar de símbolo. Símbolo vem do latim symbolon. S-Y-M-Bolum. Symbolon. Que significa a união das coisas. A perfeição. A união da perfeição. Então, é a união que é igual à perfeição. Quando o homem, então, ele expulsa dessa perfeição, ou seja, do Éden, porque ele comete o primeiro pecado, então o homem está em queda. O homem está caindo. Ele está caindo. Ele está caindo. E quando ele está caindo, o que acontece? Nós temos ali os sete pecados capitais. A ira, a gula, a luxúria. Nós estamos para todos os sete pecados. E qual é o objetivo do homem aqui na Terra? É suportar essas vontades mais carnais. Por exemplo, você poderia muito bem ficar muito bravo comigo e me tirar daqui a tiros e a murros e tapas. Só que você fala assim, isso se eu quebrar alguma coisa aqui, se eu começar a dar um de louco aqui. Você, cara, vai embora, não quero mais sapo contigo e tal. Você pode segurar essa ira. Ou você pode ser um cara mais desproporcional. Vai, me mata, mata a minha esposa, mata... Porra, espera aí. Ele não agiu de uma forma congruente, certo? Ele agiu de forma desproporcional. Ou seja, ele deixou essa paixão da ira, essa vontade de matar ou dominá-lo. Então, o que eu quero dizer com isso? O homem tem naturalmente a inclinação para as paixões baixas, para as paixões da carne, para a gula. Vou comer e comer não quer dizer só comida. Vou comer informação digital demasiada. A galera não está viciada hoje nas telas? Não consegue ficar sem o telefone? A luxúria. O que é o quê? Vou ver pornografia, vou consumir isso aqui, vou pegar X meninas no final de semana e etc. A coisa perde o sentido final, porque vamos lá. O que é, então, a gente precisa... Quando a gente fala de pecados capitais, é o que a gente chama de diabolon, né? Que é o daimolon, que é a separação da unidade, que é o demônio. O que é o demônio? É a separação da perfeição. É a confusão. Então, o homem, em pecado, ele está confuso. Ele não está conseguindo enxergar para o que ele foi feito. Quando o homem vai tentando purificar, ele vai trabalhando para purificar o que ele é, ou seja, cara, eu vou suportar e vou parar de ver essa porcaria aqui de pornografia. Eu vou parar de comer bobeira, eu vou dar uma segurada na boca. Chega, estou gordinho, não está legal isso aqui. Eu sei que não está sendo bom para mim, estou ficando cansado, cozido, vou parar com esse negócio aqui. Então, aqui eu estou falando só de dois pecados capitais. Quando o homem começa a ordenar isso, ele começa, então, não... Como é que eu vou trazer? Eu vou traduzir. Pronto. O cara que está comendo certinho, que você vê que é um cara que está indo para a dieta, está fazendo uma academia legal, está levando o negócio a sério, você olha para o rosto dele, você vê um pouco para a vida dele. Não é uma vida, aparentemente, um pouco mais estável do que de um cara que está indo para a balada para caralho e etc? Passa mais confiabilidade, né, cara? Passa essa sensação, né? Você, porra, se o cara tem disciplina para comer cinco vezes por dia, todo dia, essa mesma porcaria, e o cara não desiste, e o cara está treinando, o cara passa dor todo dia, o cara não falta, sol, chuva, tempestade, ele está mal, está triste, está doente, não está... O cara está aqui pegando firme. Dá para confiar nesse cara, ele leva as coisas a sério, né? Passa, porque o cara está o quê? Ele está para a preguiça, ele está para o pecado da preguiça normal, porém ele, cara, eu vou vencer isso aqui, eu vou vencer isso aqui. Então, o homem, ele vai lutando contra essas paixões baixas, então ele vai o quê? Se dignificando, porque o homem, ele está para uma finalidade alta. E essa finalidade, num primeiro momento, é a utilidade. O homem, ele começa a construir uma vida, e eu comecei lá atrás, lembra? No início aqui da nossa conversa, né? Eu estou na pergunta inicial ainda, puta que pariu. O início da conversa foi, cara, qual é a utilidade do homem? O homem, então, tem uma vida narrativa. O homem conta uma história. Ela pode ser escrita por alguém, lembrada por alguém, ou ninguém lembrar, mas, querendo ou não, ele escreveu uma história. E o homem, ele está para escrever uma história, e ele é mais lembrado quando ele é uma coisa, quando ele é mais útil. Quando ele... E o que é uma vida útil? É uma vida que o cara viveu de forma mais digna. O que é uma vida de forma mais digna? É uma vida na qual o cara lutou muito para se afastar das perversões da alma, que são os sete pecados capitais. Ele tem as inclinações de desejo sexual por todo mundo, como um cachorro. Você, com 12, 14 anos de idade, devia ter. Você, nossa, essa menina, essa menina... Os meninos têm isso, isso é normal. Porém, você luta contra isso porque você sabe que não é normal você colocar seu pipiu de fora e sair maluco pela rua. Você é preso, você está... Porra, isso é coisa de doido. Não pode. Por quê? Você está destruindo um senso comum. Você está destruindo o respeito ao próximo. Bom, o homem, então, para escrever uma história digna, ele precisa se afastar desses pecados capitais e lutar todo santo dia para lutar contra a preguiça, para lutar contra a gula, contra a luxúria. Então, ele vai lutando contra essa coisa toda, contra a mentira, a coisa... E aí você percebe que quanto mais o cara se esforça para se afastar dessa queda que o separa do céu, que o separa do Éden, ou seja, ele, como Noé, ele pega essa paixão baixa que ele tem, ele tenta começar a lutar por algo grande. Noé trabalhou a vida inteira naquela arca maluco e sem saber se ia dar certo ou não. Mas ele ouviu aquele chamado, aquele problema que Deus passou para ele e falou assim, tá, deixa para mim que eu vou resolver esse negócio aí. Então, simbolicamente, analogamente, né? Então, aqui eu estou fazendo uma analogia com a vida de você que está assistindo. É você ter o desejo de colocar o timer para depois. É você ter o desejo de comer a pizza. É você ter o desejo de ver aquela porcaria. É você ter o desejo de mentir. É você ter esse desejo, mas eu vou lutar contra isso e como Noé, eu vou trabalhar por algo grande para dignificar a minha alma. Então, eu não vou fazer isso. Eu começo a dar dignidade à minha finalidade. E eu começo ao quê? Queria agora concluir a resposta. Eu começo a escrever uma história ao qual eu sou o protagonista. Porque as coisas estão acontecendo comigo e eu conscientemente estou assumindo o mastro da minha caravela e não estou deixando com que ela fique perdida no alto mar e deixando com que os ventos assoprem para a esquerda ou para a direita. Porque eu quero ter uma vida reta. Eu quero ter a minha finalidade. Eu quero alcançar a minha finalidade. Quero viver uma vida digna. E isso é o seguinte, né? A gente ouve, por exemplo... Eu sou filho... Meu pai tinha a quarta série primária, né, seu Ivan? Grosso pra cacete. Até fiz um Reels agora, antes de a gente entrar, sobre... Porra, mano, hoje todo mundo fala que faz bullying. Mas na minha época, a gente fazia bullying e a gente resolvia bullying na escola, entendeu? E se contasse bullying em casa, nem tinha a palavra bullying. Tomava uma moca. A minha mãe, a gente foi criada em cunho evangélico. Então, mano, eu sei muito bem o que é errar e tomar uma palmada pra corrigir. Então, desde muito cedo, eu entendi. Tipo, pô, eu fazia uma coisa errada. Eu entendi o que estava errado. Porque mesmo estando naquele... Naquela primeiro nível de consciência, onde você é muito ralo... A via moral, né? A via moral. E o pai e mãe, apesar de ser uma coisa que vinha dos avós, não de uma coisa institucional de escola, tá? Ele era uma coisa de criação paterna, materna, criação dos avós. A via tradição, né? É, cara, a tradição. E todos os dias eu ouvia coisas do tipo... Não, olha, você, quando você for pra escola, não é pra olhar pra parte íntima da menina, hein? Meu pai forçava a olhar pra cima, pô. A minha mãe, ela... Eu lembro que uma vez, né? Pô, eu devia ter o quê, William? Uns nove, dez anos e eu já tava contando pra Tati esse episódio. Mano, sei lá o que eu fiz. Eu acho que eu desrespeitei uma menina. Tipo assim, coisa de briga de rua, de xingar. Mano, eu tomei uma sova do meu pai e da minha mãe. E tipo assim, eu tomei três esporros cavalares que depois se dobrou, né? Porque a minha tia me comeu no lombo, a minha mãe me comeu, o meu pai me arrebentou, a minha irmã... E depois foi voltando porque eu demorei a entender. E no final eu falei pra minha irmã, porra, mano, tipo, mas isso tudo... Ela falou assim, você não tem noção, mano. Você é muito mais forte. Você empurrou a menina. Eu sei que você tem nove anos. Mas você já é um homem. Você já entende. Você não é criança. Porra, eu ouvia que eu não era criança aos nove anos. Eu trabalho desde os doze. Aí o que que acontece? Eu sei que eu não quero passar minhas experiências pros outros. Mas hoje, William, eu sei que eu posso estar adiantando. Mas o que que acontece? Você, eu vi que... Inclusive você mexeu na minha identidade, coisa que ninguém entendeu, né? Galera fala... Pô, o Evandro mudou pra caramba no Instagram. O William é. O William falou, você é um imã? Você vende o que você atrai. E as pessoas chegaram perto de você por aquele... Muita gente não entende como as redes sociais e as mídias são importantes. E, pô, o que que acontece? Quando você chega hoje, né? Eu vejo jovens de 40 anos, jovens de 25 anos... Que não sabem quem são. E acreditando numa identidade paralela, sabe? Você vê... É isso aí. Que o que apresentam nas redes sociais, que o que apresentam na internet não é real. E os caras ainda querem... É uma caricatura. É uma caricatura. E eles querem as facilidades. Ou seja, quanto mais você vende facilidade, mais funciona. Mas a pergunta é... Por que que nessa fase, né? A gente tem aquela frase do... Pais gerarão filhos uma geração inteira fraca, que gerarão mais uma geração fraca, até a gente ter tempos que, igual a Ucrânia, igual a Israel, que não tem muito de correr, pô. Os fortes vão ter que ficar e os fortes vão ser eliminados. Por que que nessa fase a gente tem tanta gente fraca, tanta gente com problema psíquico... Você é psicanalista, você vai poder me ajudar. E tanta gente transtornada, cara. É falta de responsabilidade, falta de... São tempos mais fracos. O que que você acha disso? Bom, vamos lá. A gente vai responder essa questão de duas formas. Vou responder essa questão num sentido... Com uma analogia. Então, um pouquinho mais filosófica e simbólica. Mas muito fácil aí de entender. E uma forma mais direta. Uma análise da sociedade, que é o que a gente chama de relativização da verdade, que é o progressismo. Então, vamos lá. Começar a ver. Seja respeitoso. Tenho o mínimo de respeito aqui no seu podcast, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá. A câmera, ela pega aqui a mesa? Ela pega aqui? Legal. Então, vamos lá. Aqui está... Pensa aqui pra isso lá. Aqui pra... Aqui nessa xícara. Tá ótimo. Aqui está, então... Um continente. A gente vai pegar... Aqui, vamos pegar a caneta. A minha caneta é uma caravela. E aqui está um outro continente. Aqui é um oceano. Perfeito. É uma analogia. Ok, até agora, né? Legal. Quando você nasceu, você pode ser ateu. Não tem problema nenhum. Você nasceu. Não nasceu, porra? Nasceu. Nasceu. Acabou. Não, eu sou cristão. Então, né? Deus foi lá e falou assim... Vá lá, filho. Eu espero que você alcance a sua finalidade. Porque vamos pensar comigo, Evandro. Quando o cara que foi construir essa xícara... Vamos voltar lá atrás. Vamos imaginar. Porque foi um homem que fez isso aqui. O cara falou assim... Putz, cara. Eu precisava de um negócio, cara. Para armazenar um líquido quente. Um café, um chá. Eu vou chamar isso aí de xícara. Mas se colocar a mão direto no negócio, queima. Então, tem que ter uma haste, etc. Então, ele teve uma ideia de xícara na cabeça. Ele precisou do quê? De um conjunto material, de uma causa material. Ele precisou do quê? Ele precisou de cerâmica, na época. Ele precisou de uma causa formal. Ou seja, o conjunto de técnicas, a forma de fazer uma xícara. Então, precisava ser um cara com habilidade de mãos. E com cerâmica e tal. Para que, finalmente, ele tivesse, por fim, uma xícara. E quando eu olho para uma xícara, eu não vejo a finalidade. Ou seja, para que ela serve na cara dela mesmo? Uma criança que não conhece muito do mundo, ela olha para uma xícara e ela já intui para que serve esse negócio. Então, cara. Eu quero te dizer uma coisa. O homem também. O homem há nele ali algo muito importante. Uma finalidade única. Que é o que a gente chama de individualidade. Eu não acredito nesse negócio de individualidade, porque as pessoas são meio parecidas. Sim, sim, são sim. E os próprios arquétipos, elas dizem isso. Mas você não tem algo que é só o Evandro que tem? Único do Evandro? Sim. Para começar a sua digital? Para começar essa sua cara feia aí, né? Enfim. E esse corpo retido? Gordinho? Estou ficando cada vez... Voltou as dietas e ele está com medo porque ele foi atleta e ele vai perder no shape. Depois eu vou deixar as fotos lá de quando eu estou bem, quando eu estou shapeado. Estou voltando, hein? Manda aí. Descontração à parte, né? Só para aliviar aqui essa explicação, mas para concluir agora de forma muito serena. Quando Deus te criou, ele já pensou na sua finalidade. Ele já pensou. Porém, ele te deu uma coisa. Livre arbítrio. Migão, você pode cair e pecar o quanto você quiser. Você pode cometer os sete pecados e capitais até se transformar no próprio demônio. estar mal, ser um cara mal, pervertido ou, com seu livre arbítrio, você pode lutar contra isso tudo e dar dignidade à sua vida. E então, o homem, ele passa a não ter apenas mais o nascimento biológico. Ele começa a ter o nascimento biográfico. Ele toma sedes para escrever a própria vida. E na analogia aqui, Deus então te deu uma caravela assim que você nasceu. Migão, Evandrão, vai lá, meu filho. Se vira. Navega esse negócio. Aprende. Mas, Evandro, você vai aportar, você vai chegar, você tem que encontrar um farol nesse continente que tu vai chegar e esse farol é tua seu. É só seu, que é a finalidade pela qual eu te fiz. Você tem uma habilidade única tua aí que você vai ter que descobrir, que é o nascimento biográfico. Beleza, deixa comigo, não faço a menor ideia de como é que eu vou descobrir. Mas há uma forma. A caravela começou a andar. Então ela está ali, sei lá, está na metade da sua vida. Uns 40 e poucos anos, aí uns 50 anos, aí para quem está assistindo. Ou você está com a minha idade, 30 anos. Está ali com 35%, 40% concluído já. E aí você tem duas oportunidades na sua vida. Você pode assumir o mastro da caravela. E uma caravela não tem motor, para quem não sabe. Ela precisa de vento. Ela precisa dos ventos do oceano. Então a caravela, você pode usar os ventos do oceano ao seu favor para continuar indo à frente e chegar nessa sua finalidade, que é o que a gente chama de vida reta. ou você pode ir tirando a mão do mastro e ir saindo do protagonismo da sua vida e deixar o vento tocar o ser. Então alguém te critica. Acontece algo de ruim. O vento te toca para a esquerda e tu vai para a esquerda e vai navegando para lá. E se perde do seu rumo, da sua finalidade, se perverte. A cara terminou com a namorada, ficou muito triste e eu nunca mais vou amar ninguém. Agora essa mulherada vai ver só. E começo a pegar pessoas como se fosse um prato de comida. Come um atrás do outro. Esses caras vão se perdendo cada vez mais e no dia seguinte eles sentem uma coisa que dentro do consultório eu atendia muito alguns multimilionários que eram comedores de gente e falam assim, cara, eu estou vazio. Tem dinheiro? Tem as mulheres mais bonitas para pegar? pego uma por dia ou uma por semana e minha vida está horrível. Óbvio, porra. Está pervertido? Você está longe da sua finalidade? Um ser humano não é um cachorro para ficar pegando qualquer coisa que vê pela rua. Um ser humano tem uma finalidade clara nele. Vamos voltar para cá. Aí vem um elogio. Vamos contar um outro caso. As pessoas elogiam muito o Evandro. Ah, Evandro, você é maravilhoso e etc. E você leva isso para a sua vaidade. Ah, vaidade, a soberba. Aí os ventos eles te sopram para o outro lado. Tu se perde um tempão no oceano também. Indo para esses afagos. Em ambos os casos, elogios ou haters, no caso, ou as quedas da vida, isso não importa muito. O homem que ele está preocupado em viver uma vida de verdade, isso não tem que importar muito. Ah, que legal. Eu ganho dinheiro aqui, eu ajudei um agente ali. Porra, bom, legal, mas isso não importa muito. Tem que continuar sendo melhor, porque eu sou longe de ser bom ainda. Ah, me hatearam ali, me xingaram. Tá, 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 mas isso não interessa muito. Ambos os ventos, quando você está ali com a mão no mastro, você ambos ao seu favor de se aproximar da sua finalidade e agora vem a resposta. O que é essa finalidade? Eu vou terminar essa resposta filosófica e vou explicar o contexto que eu consigo ver do porquê que a galera está tão pervertida, atualmente tão fraca. que fosse a pergunta. Bicho, há quatro formas de você escrever a sua vida. Vem comigo, Evandrão. A primeira forma é uma forma que a gente chama que é uma forma xúdrica das castas. Então, das castas indústrias. O que é uma forma xúdrica? Deixa a vida me levar, bicho. Ah, vou pegar uma mina aqui, aborta ali, foda-se. Cara sem responsabilidade com nada, sem moral. Um cara baixo, um cara pequeno, é um coração pequeno, é um coração de lata, é um coração que não bate como o de um homem. É um coração materializado, pequeno. E a gente tem hoje a maior parte da população assim. Consegue perceber? Sim. Se você pergunta pra esse cara quem é você, ele não consegue sintetizar quem é ele. Ele não consegue contar a história da vida dele. Ele não sabe quem ele é. Ele é, ah, eu sou engenheiro. Não, não. Quem é você? Pra que serve a sua vida? E cada camada de jovem que estão vindo, hoje está com 30, a galera com 25, a galera, a galera que está vindo de, que está nascendo agora, a galera mais jovem, estão vindo mais vazios ainda, mais sem saber pra onde vão. E deixa a vida me levar. Deixa que os ventos me toquem no alto mar e minha caravela fica, ela fica desgovernada e eu nunca, né, nem cheirarei a minha finalidade. Isso é muito triste, cara. Viver uma vida sem sentido, viver uma vida sem assumir o mastro da caravela, é viver uma vida nilista, é uma vida sem esperança, é uma vida que Deus morreu, é uma vida sem fé, é uma vida que o cara não desenvolve a inteligência e a razão, porque somente quem desenvolve a razão percebe que Deus existe. É necessário muita inteligência pra perceber a existência da criação. Bom, vamos voltar. Nós temos a segunda possibilidade, e eu vou parar aqui nela que é o suficiente, eu posso até ir mais uma aqui de cima. Existe esse eixo que é o que a gente chama de eixo material objetivo. Que eixo é isso? O que é isso aí? O que é um eixo? O que é esse argumento aí dessa vida? Eu chamo isso, bicho, que é como se fosse um farol que você tem que buscar. Por exemplo, essa é o eixo da utilidade. Eu vou explicar pra você que legal que é esse negócio aqui. Bicho, quando você já viu Harry Potter, o filme? Cara... Já assistiu Rock? Já, Rock já, né? Beleza, Rock Balboa. Cara, você consegue falar pra mim, Evandrão, em uma frase, no máximo duas, a história do filme? O que é o filme? O argumento do filme? É, um cara que não desistiu, caiu e levantou. Pronto. Se eu pegar essa frase sua e assistir o filme, eu não consigo ver que o filme inteiro ele está ao entorno disso e não foge desse roteiro? É. Então, vamos imaginar uma circunferência? Uma história com ponto A e ponto B, mas o ponto B é uma circunferência, nem tá uma circunferência? É um círculo, a história? Ela termina com ele ali, vencendo a si mesmo, né? A tua vida, ela tem que ter mais ou menos isso aí, bicho. Quando eu penso em vida de Evandro, qual o argumento da vida do Raio e do Evandro? Pô, cara, é não ficar parado, né? É querer fazer o novo. Meu pai uma vez falou pra mim, nunca mais esqueci isso. Meu pai falou assim, ó, a gente tem pouco, mas a gente tem tudo que a gente precisa e se você quiser ter mais, basta levantar e sair andando. É isso aí. É uma frase do pai que eu repito, eu botei até nos livros, né? Cara, ele não entendia bem o que ele estava falando, mas na verdade, não desiste, né? E aí você se lembra de quando você me procurou, tal, cara, tem grana, graças a Deus, conquistei tudo que o dinheiro podia comprar, mas que vidinha sem sal, cara, que bosta. E aí, porra, o que eu faço? Aí eu falei assim, tu não percebeu, seu viado, que a finalidade da sua vida está em servir aos outros e ser mais útil para esse tipo de gente, tal, tal, que está precisando de você, você acha que é por aqui. Graças a Deus, você construiu isso aqui. Está conversando agora com a galera sobre empreendedorismo, sobre mentalidade, sobre espiritualidade, sobre uma vida cristã, uma vida com família. Por quê? Porque, cara, o argumento, o farol que te guia agora, então você está lá na sua caravela e você enxergou o farol, cara, a minha utilidade está em ser um homem cada vez mais nobre e servir empreendedores que precisam de luz em seus caminhos. E eu vou fazer isso. Sua vida ganha o quê? Sentido. A caravela ganha sentido de novo. Você saiu dos ventos que estavam te tocando por todo lado, né? A vida de um homem, ela necessita desse farol. E se você não consegue resumir o argumento da sua vida em uma frase ou duas, você não sabe quem você é. E se você não sabe quem você é, no final do dia, você não consegue fazer um checklist. Por exemplo, Evandro hoje, para ser esse homem que inspira tantas pessoas, tantos empreendedores, outras famílias, que ajuda, que treina empreendedores a serem melhores e a gerarem mais empregos, para ser esse homem, ele necessita de... Porra, eu tenho que cuidar da minha dieta para estar com saúde e energia, tenho que cuidar do meu corpo, tenho que respeitar a minha esposa, tenho que ter uma vida cristã, tenho que honrar a Deus, eu preciso... Tem que estudar, tenho que estudar, preciso atender os meus clientes da melhor forma possível, tenho que treinar meu time. E se você hoje, ali embaixo, desce para comer um lanche, começa a chavecar uma mulher que passa. Você está dando dignidade ou está pervertendo na sua biografia? Está pervertendo tudo, você estraga tudo, uma história. Você se afasta da história, é como se o filme do Rock e Balboa de repente tivesse uma cena do Thundercats passando, você fala assim, caralho, mas está desconexo isso aqui, essa história perdeu o fio da meada. Porém, olha só que legal, mesmo assim, quando você tem um eixo narrativo, você percebe quando você está fazendo cagada e está pervertendo ele, e você corrige a rota rapidinho. O homem necessita disso. Quando eu falo de posicionamento, a primeira coisa que eu faço com o empreendedor que está ali na minha frente é isso aqui. Migão, a gente vai aprender a sintetizar a sua utilidade, a sua vida em uma frase e depois concluí-la, explicar para você mesmo o porquê aquilo te importa e depois como é que você vai viver isso todo dia para você viver uma vida digna. Você sabe que coisa legal, William? a gente nessa fase que está bacana para caramba, você recebe muita crítica, e lá em casa, eu e a Tati damos umas rezadas, porque a galera, é muito comum, a galera está fincado em uma coisa e acha que você tem a obrigação de fazer aquilo sempre. Isso aí eu ouvi meu pai dizendo, meu pai conversava bastante comigo e vou falar de novo, apesar da pouca estrutura de estudo, meu pai foi até a quarta série. Ele sempre dizia, não se importa muito com o que as pessoas falam não, é só você não prestar atenção, você tem dois ouvidos e uma boca, mas se você direcionar e der dois passos, você para de ouvir e você não tem que falar. Então quando a gente resolveu mudar, são dois sinais que aí vai para a próxima pergunta que é muito bacana. Primeiro é que eu sempre ouço a galera falar, eu estava falando com os meninos hoje, a gente trocando ideia, falando com a Alain, inclusive, a galera fala, nossa, o Evandro, eu jamais queria ter a vida do Evandro para viver do jeito que o Evandro vive, trabalha demais, eu vi isso no Uber, eu falei, não, mano, você está certo, você ser Uber, você está certo, eu que estou errado, porque eu fui a gente trocando ideia com Uber e eu explicando, eu falei, porra, mano, eu vim de Cascavel no Paraná para cá, a vida estava chata, não tinha o que fazer mais porque a empresa cresceu demais, você tem muitos colaboradores, você tem gente para fazer tudo, você parece que regrediu e voltou a ser uma criança, você vai trocar uma lâmpada, a casa é imensa, mas tem alguém para trocar, você vai lavar o carro, tem alguém para lavar. E quando eu cheguei aqui, William, nessa sala, caralho, eu sentei ali no canto e falei assim, porra, fodeu, mano, eu tenho mais de 700 colaboradores que eu não tenho ninguém, estou criando um negócio novo, liguei para a Tati, a Tati falou assim, segura que essa é a sua missão, você está fazendo, pela primeira vez, a gente começa um negócio não precisando de dinheiro, a última coisa que a gente precisa é dinheiro, você precisa entregar. Então, quando você está ligado em uma filosofia de querer entregar, não só pensar em dinheiro. Um argumento e você tem uma finalidade para os seus atos. Cara, a coisa anda e você nem percebe os tombos, na verdade, hoje a gente nem toma tanto tombo assim, mas a gente já vem de uma vida muito ralada. É o seguinte, você lida muito, quando eu bati com você lá, a primeira vez que eu te conheci, você me reposicionou no Instagram, né? A galera, o que reposicionar no Instagram? Pô, eu chegava lá, eu queria até que você explicasse essa parte, você fez um vídeo, ficou muito bom, porque o William entendeu muito rápido, galera, o que ele entendeu? Ele falou, pô, o cara joga o apagador, o cara, porra, dá aqueles esporros na internet, faz aqueles vídeos, e aconteceu, agora está acontecendo exatamente o que você previu, o que você já sabia. Tem cara que vem para a minha mentoria, o cara que vem para o meu ecossistema de empreendedor hoje, o cara fala, porra, Evandro, eu nunca imaginei que você tinha essa quantidade de conhecimento, você acaba de, porra, de me saltar 10 anos numa reunião de uma hora comigo na minha empresa, mas eu achei que você era o cara do apagador. E eu fui, ele foi descobrir que tinha uns vídeos do apagador, que tinha as parafernálias, depois que ele conheceu o novo Evandro, eu sempre fui aquele, eu só me posicionei. Como é que pode mudar essa posição? A pessoa, assim, lembra que você falou arquétipo, vou emendar uma pergunta para ficar mais fácil, tem muita gente que chega para você e fala, porra, eu sou o arquétipo X, aí você fala, porra, mano, não dá. As pessoas acham que, por exemplo, caras como eu mudam, mas na verdade sempre foi aquilo ali, né, William? vamos lá. Eu devo a resposta da pergunta anterior, mas eu vou ser muito resolutivo. Nós temos um ambiente hoje onde há a relativização do bem e do mal e da verdade e da mentira. Hoje tudo pode, ou até tem uma afirmação que a própria afirmação se autoanula. A verdade é relativa. Porra, se a verdade é relativa, então tua afirmação também é. Isso não é discurso da esquerda? Isso é discurso da esquerda, né, isso é um discurso ali do progressismo, ou seja, qual é a ideia por trás? É destruir as verdades, ou seja, o que é uma verdade, Evandro? A verdade é o que é. Isso aqui é uma madeira. É, a verdade não é relativa, a verdade é a verdade. Porra, eu não posso falar que isso aqui é uma verdade de plástico, porque eu estou mentindo, ou seja, eu estou tendo uma palavra aqui na minha cabeça, plástico, e o referente, o signo, é madeira, mas eu traduzo como plástico. Se eu faço isso, eu começo a criar o que? Conceitos, memórias, portanto, então, afetos errados. O que é um afeto? Você fala assim, vai lá na mesa de plástico, aliás, de madeira, eu vou lá e eu falo assim, não, aqui só tem plástico. Eu começo a ter o que? Um problema, eu começo a ter uma desassociação da realidade. Sabe quem tem essa psicopatologia? Uma pessoa que, infelizmente, desenvolve esquizofrenia. Um esquizofrênico patológico, de fato, que infelizmente são raros os casos que voltam ao normal, é uma pessoa que ela vê uma realidade que não é real. Ela vê da forma dela. Então, ela descreve as coisas, ela enxerga coisas que não estão no mundo concreto e real. Portanto, essa pessoa não consegue, então, estar no mundo real, porque ela tem um mundo à parte. Quando eu desestabilizo a verdade, e desestabilizo aquilo que é e aquilo que não é, eu provoco uma certa esquizofrenia social. Onde é muito incrível o fenômeno da música. Uma mulher como a Anitta fazer uma chupeta num clipe e estourar com milhões de views e aquilo é um fenômeno da música. Meu amigo, se isso é o fenômeno da música, Beethoven fica onde? Porque esse dia... Chopin fica onde, porra? Esse dia a menina cantou na Fórmula 1 o hino nacional errado, mano. Entende? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos olhar para a realidade, cacete. Eu não estou falando nada demais aqui. Eu nem estou indo aqui, né, para um extremismo, para um monte de negócio que a galera e o zismo aí que não sabem... Eles não sabem o que estão repetindo. Eu não quero entrar nesse contexto. Eu quero pegar aqui o cara que está afim de pensar um pouquinho. Eu não estou falando nada demais aqui. Eu só estou falando, cara, espera aí. Se isso é o fenômeno musical, qual palavra você usa para descrever Beethoven? Para descrever os grandes nomes? Quando a gente chama uma criança de 4 anos de idade interagindo com vários homens nus e com as partes íntimas de homens nus e falar que isso é arte, aonde fica a Mona Lisa? Aonde fica Michelangelo? O David Michelangelo? Aonde fica a Capela Sistina, porra? Mas isso não é falta de cultura, não? Porque assim, os novos... Isso sim é uma falta de cultura. Se você falar para um jovem o que é a Capela... O Rianta, e você falar a Capela Sistina para ele, ele vai achar que é uma cantora de sertaneja. Não é verdade? Mas é. É falta de cultura. É falta de cultura. Mas vamos para o ponto que importa aqui. O ponto que importa é... Se eu não sei aquilo que é e aquilo que não é, eu então dou o nome que eu quero para aquilo que eu vejo. E se há um grupo repetindo que esse copo aqui de vidro na verdade é um MacBook e tem várias pessoas falando que isso aqui é um MacBook, eu vou repetir também e vou achar que isso aqui é um MacBook. Porém, eu crio o quê? Uma memória errada, um conceito errado e tenho uma reação errada diante da realidade. Eu começo a viver um mundo esquizofrênico, uma esquizofrenia social. E aí, eu vou vivendo aqui no meu mundinho de vidro, onde eu não amadureço, onde eu vivo como um homem de 40 anos que tem o arquétipo do homem comum, inocente, que é deixa a vida me levar, uma visãozinha de vida muito pequena, muito frágil, que não enxerga as coisas como de fato elas são, porque a vida é foda aqui. Aqui não é o paraíso, aqui é a terra. O paraíso é quando tu vai lá e acaba. Aqui é a terra. Aqui é a terra. Então, aqui a gente vive o quê? Para se edificar, perceber o caos, a desordem e lutar contra todas as nossas forças naturais de queda, contra a queda, contra a desordem e contra o caos. O homem é um convite eterno a colocar ordem ao caos. Mas é engraçado, não é, cara? Hoje, a gente... Antigamente, você era induzido a fazer isso, você era estimulado. Hoje, você é estimulado a não ter responsabilidade nenhuma. Exato. Eu fui na Universidade Federal, eu entrei na Universidade Federal da Bahia, depois entrei na Universidade Federal do Piauí. Cara, é exatamente o que você está falando em uma completa... Desassociação da realidade. Desassociação da realidade. A galera... E você fala com eles, você fala, mano do céu, o seu conceito está errado e tipo assim, não é um conceito empírico, é um conceito real, é o exemplo da mesa. Exatamente. O Brasil está mal, por exemplo, o Brasil está entrando em recessão, o déficit primário é gigante. Ele, não, cara, é uma questão de crescimento. Eu ouvi do aluno, eu falei, aluno de economia, eu falei, pô, tá de sacanagem, mano, você está no último ano, que noção de crescimento? O Brasil está com déficit primário, o PIB está indo para trás, não está indo para frente. E você tenta conversar sobre tópicos racionais que o cara domina e ele ainda assim desfaz da realidade. É simples e simples. Mas imagina que você é convidado a nunca a ter o quê? O que é a filosofia? O que é a base filosófica? O sujeito, vamos pegar Aristóteles lá, estava lá coçando o nariz, estava arrancando um estatuto assim, olhando para a montanha, olhando para as coisas, olhando para um grupo de pessoas em funcionamento, comecei a perceber, cara, essas pessoas aqui são isso aqui. Cara, essa montanha, quando eu contemplo ela, eu vejo que isso aqui de fato é uma montanha e isso aqui é. Isso aqui não pode ser um lápis, isso aqui é uma montanha. Estou usando um caso bem bobo e extremo aqui, pelo amor de Deus, gente. Aí, o que ele meditava, ele escrevia, ele pensava sobre aquilo, e aí, de repente, eles iam, para os discursos retóricos e dialéticos em defesa de uma verdade. Então, eram as doxas, os confrontos das verdades, onde o campeão não era Aristóteles ou o outro sujeito, eram todos. Porque, qual é a ideia filosófica? O amor é algo imaterial, correto? A madeira, ela é material, mas o amor é imaterial. Eu não consigo materializar amor. Através de atos, eu consigo, mas através de algo, assim, um objeto como um copo, não dá. Então, qual é o conceito da coisa? De chegar na verdade, com V maiúsculo, isso é, isso aqui é, né? Isto é. Bicho, eu meditar profundamente sobre aquilo, e aí você, Evandro, também está meditando sobre isso há muito tempo, e aí a gente vai para um debate público com outros filósofos que estão estudando a mesma coisa há décadas, e a gente se aproxima de uma narrativa, de uma descrição mais próxima possível, que descreve a coisa no mais íntimo sentido do que realmente é, tanto emocional, quanto material, e quanto imaterial. isso é verdade. Então, o trabalho da filosofia é isso, é descobrir aquilo que é e aquilo que não é, o máximo possível, da forma mais perfeita possível. Mas olha, hoje está até difícil, assim, quando eu fiz faculdade, mano, a primeira faculdade eu entrei em 1994, eu nasci em 93. Para você ver como é que você está acabado, mano, eu já fazia faculdade quando você nasceu e você parece mais velho que eu. Isso é por conta do suco. É, mano, você parece mais velho que eu, você está judiado, Daí, olha o seu copinho aí. Já devolvi, viu? Aí, olha só, dá para ser seu pai, mano, parece ser seu filho. Cara, quando eu entrei na faculdade, ainda tinha, olha, eu conto essa história e era o maior barato porque eu empreendo desde cedo, eu só fui descobrir isso depois que eu fiquei mais velho, né, mano? O que que tinha para a hora da sopa, mano? Era para ganhar uma grana, a coisa mais fácil é você ler a filosofia, porque você faz, você pega sociologia, filosofia, você pega os pensadores antigos, Rousseau, Hobbes, Maquiavel, até o que você gosta para caramba, né? A gente pega o pai da esquina, esquerda aí, né, cara? E você vai fazendo as monografias, vai estudando, o meu caso foi estudo forçado para ganhar uma grana na faculdade. Mas o legal é que eu tive contato com os pensadores. Com os pensadores. É, cara, eu fazia muita monografia na época, eu gostava muito de Emily Orkheim, Rousseau, Hobbes, Ford, Fordismo, Taylor, Fayol, que cada faculdade minha tinha uma orientação. Hoje, cara, a galera não sabe nem os nomes, não sabe o que significa, não sabe o que foi uma revolução industrial, não sabe as bases. Bom, esses dias eu fui comentar sobre Aristóteles e sobre sobre os arquétipos, sobre os toicismos, sobre uma série de estruturas que eu gosto de falar na internet. mano do céu, um cara que eu fui no Instagram do cara para ver, 40 anos, o cara postou assim embaixo, não, não adianta postar mitologia, o cara comparou Aristóteles a mitologia, ou seja, não existiu, eu falei, não mano, existiu. era um cara. Era um cara. Uma mitologia é o que? Nada mais é do que uma história construída arquetipicamente, ou seja, o que é um mito? Um mito de Zeus, um mito de Hércules, um mito de, enfim, um mito, ele serve apenas para uma coisa muito simples, é uma história, na qual quando você lê, você fala assim, cara, parece que eu tenho um pedacinho de mim, está nessa história, isso é um conto arquetípico, porque um arquétipo, ele é o que? Ele é uma narrativa geral de um momento da sua vida, não é a forma individual, ou seja, eu, Evandro, fiz xixi hoje cedo, à tarde e à noite, porque eu faço xixi três vezes por dia, não, não, isso é só forma individual, mas você, Evandro, tem a predominância do comportamento do arquétipo do governante, que é o que? A sua natureza, o seu comportamento de forma geral, é de um líder, é de um líder que quer servir, esse é um comportamento geral, ou seja, arquetipicamente falando, então nós temos os grandes mitos, como o conto mitológico, por exemplo, de Zeus, se você ler a história inteira de Zeus, nos mitos gregos, você vai ver, caralho, eu tenho esses comportamentos aqui, de fato, na minha vida, que interessante, isso é um mito, só que um mito, ele é uma, ele é uma história, retirada do pensamento, para que ela fale de algo geral, agora, Aristóteles era um cara, ele era um cara, fazia xixi, cocô, ele pensava, ele chorava, ficava feliz, ele pensava, no caso dele, mas você reparou, a gente chegou numa fase agora, de 2023, a galera não sabe o que é, a galera não tem noção, de onde veio, e só que tem um problema, não tem uma coisa, Evandro, a humildade para falar assim, eu não sei, não, você sabe o que é alegado, não é importante, as alegações estão, a galera, você já ouviu falar em discurso raso, eu sento com a Tati, a gente vai tomar um vinho, e esses dias eu estava aqui, tomando um vinho, a gente estava olhando, a gente tem muita essa mania assim, de sorrir da vida, então a gente estava sentado ali na frente do apartamento, e a gente estava olhando umas coisas das nossas casas, lá em que ficou em Cascavel, da lancha que a gente está vendendo, o veleiro que a gente está comprando, mas a gente olhou, aí a Tati olhou e falou assim, pô mano, a gente tem tudo, a gente não é materialista, será que a gente não é materialista mesmo? Falei, Tati, a gente está uma hora aqui morrendo de rir da gente, porque o nosso papo é assim, como a gente chegou aqui, a gente é tão perrachado, eu estou casado há 27 anos, então eu vim de Barra do Piraí do Interior, do estado do Rio de Janeiro, a gente é muito ralo, a gente fica olhando, e fica tentando entender o que aconteceu com a gente, olhando e tentando entender, o porquê que as coisas deram tão certo, aí a Tati falou uma frase, foi muito bacana, ela falou assim, você sabe por que a vida dá tanto certo? Porque a gente não para de ler, a gente não para de estudar, a gente não para de buscar, e ela falou, Evandro, você é um pedacinho de um monte de gente que passou por você, porque você ouve as pessoas, hoje os mais jovens, o William, não querem ouvir a gente, eu chego para um garoto e falo com ele, mano do céu, esse dia eu estava conversando com o Reg, tem 26, eu tenho 47, e a gente está cuidando muito do Rian, e esses dias eu falei com o Rian, o Rian tem uma coisa para consertar, ele é muito bom, só que ele tem um ego muito forte, então ele não quer ouvir, aí eu falei, calma, mas isso é relativo, apesar de ser uma ótima pessoa, isso é relativo ao ecossistema que ele vive novo hoje, não é? Os jovens não querem ouvir. Exato, e não só isso, é a vaidade, como assim eu não sou o perfeito? Como assim eu não sou o incrível? Como assim eu errei? E quando você entende que isso simplesmente é, você fala assim, cara, que bom que eu estou errando, porque o que é um empreendedor, é um cara que está disposto a errar um tanto, e saber resolver os problemas com esses erros, é só isso, cara, não é isso aí? É isso aí, o empreendedor resolve o problema dele dos outros, é, estou errando e estou tentando consertar, da melhor forma possível, estudando, ouvindo, amadurecendo, só que a vaidade pode perverter muito o seu caminho, né, o egocentrismo, né, ele pode te perverter muito, então, o que que, o ego, cara, ele não é mau, assim, a galera também não estuda essa porra, e fica falando, ah, o ego é seu inimigo, é o teu cu, porra, sem o ego você é um cachorro, sem o ego você não fala eu, o que que é o ego? É o mecanismo para articular a tua voz no mundo, o ego te permite falar assim, eu sou o Evandro, teu cachorro ele não fala, né, qual o nome do teu cachorro? É, Frederico. Eu sou o Frederico. E tem o Alfredo. É, eu sou o Alfredo, não, não, é, pronto, acabou, né, a gente tem uma cadelinha lá, né, ela não chega, cara, eu, eu estou com fome, não, ela sente fome, ela morre de fome, só que ela não fala eu estou com fome, e aquela, e por que associar o ego a coisa ruim? Porque, porque ninguém interpreta mais nada, porra, o que que as pessoas estão tentando dizer? Que a soberba, que a vaidade, são doenças da alma, as quais tornam o homem limítrofe, uma palavra bonita para idiota, né, então, os torna o que? Limitados, limitados de compreensão, limitados para dizer, eu não sei, o que é a vaidade? É você, Evandro, por exemplo, o Evandro vai dar um bisuno agora na minha empresa aí nas próximas semanas, gente, então, né, vamos ver como é que está aí as coisas, né, e eu tenho certeza que ele vai dar um monte de porrada na gente, e o que que eu vou fazer? Você deve ter razão, porque eu não conheço isso que você está falando, eu estudo outras coisas, imediatamente eu faço o que? Acato e implemento o mais rápido possível, porque eu sei que eu não sei, cara, é uma bênção, eu fiz um exercício comigo por uns 3, 4 anos, todo santo dia, eu acordava, olhava para o espelho e falava assim, cara, você é burro, você é burro, você é pequeno, você não é nada, portanto, hoje, até você morrer, porque pode ser que você morra dormindo, então, até a hora da sua morte, você pode mudar um pouquinho isso aí, e na hora de dormir, oro, reviso o meu dia, tenho esse diário autobiográfico no qual eu escrevo, como foi o meu dia, ou se não penso, como foi o meu dia, porque eu sei qual é o meu argumento central também, esse meu farol, esse meu eixo, aqui que eu falei, que você já descreveu o teu, e aí, eu deitado com a situação na cama, cara, estou morrendo bem, ou estou morrendo mal hoje? Indigno ou digno? Parece que está digno, ok. E isso não está sendo levado mais a sério, né, a gente... E quando você leva isso a sério só para concluir, você abre o coração para aprender. A gente trouxe duas pessoas incríveis aqui, o Saldanha, que é mais do movimento Red Pill, e a Fernanda, que ela não é feminista, ela é feminina, é muito legal, mas cada um defende mais, e todos os dois são de super argumentos legais, cara, mas parece que está uma geração brigando com a outra, homens brigando com mulheres, a galera não tem mais... E eu no meio, cara, eu sempre estou dizendo da composição familiar, eu sou muito egoísta para muita coisa, eu costumo dizer que, em primeiro lugar, a minha esposa, em segundo, vem empatado meus filhos e a minha mãe, porque a minha esposa, eu amo mais a árvore, o restante, e aí vem as sequências. E muita gente não entende, mas é uma questão de valoração, hoje não se tem mais, a gente falou no início, sobre moral, sobre ética, hoje essas palavras estão mortas, a meninada está morrendo por isso. O problema é que ninguém sabe o que é, as pessoas repetem, mas elas não fazem o exercício de contemplação. O que é contemplação? Eu medito sobre a realidade, e comparo isso que eu li, ou que eu vi, ou que eu aprendi, para que eu veja se isso é real ou não. Então quando eu falo, por exemplo, um foguete, tu já vai já no seu banco de memórias, e fala assim, ah, eu estou ligado que é um foguete, SpaceX até está lançando uns agora, pode crer da lua e tal, é, porra, associou, legal, né? A palavra a qual você tem na sua cabeça, é associada, então siga no símbolo, e aí está associada a algo concreto, a algo real, fala assim, ah, verdade, foguete existe, show. Mas você fez o exercício de aprender e etc. O que está acontecendo hoje? As pessoas não fazem mais esse caminho, elas lêem os livros, só que elas não levantam a cabeça para, deixa eu comparar isso que eu li, para ver se isso que eu li é real, é de fato. Porra, peraí, parece que o que eu li aqui nesse livro, contemplando e meditando sobre isso, parece que isso aqui está errado, isso aqui não é, né? Parece que o patrão não é tão mal assim com os, entrando aqui na esquerda, parece que os patrões não são tão maus assim com quem é o trabalhador. Claro, há casos horríveis, mas na maioria, pelo senso comum, parece que não é bem assim. Porra, então está errado isso aqui que eu li. Ah, beleza. É comparar, porra, é, eu leio algo, eu comparo com a realidade, se eu não sei, eu pergunto para quem sabe. Bom, então eu investigo os sinais, Porque assim, é interessante, quando a gente ainda, quando o povo ainda lia, né? Hoje eu, é sobre interessante, porque eu estou, eu estou uma meba, né, mano? Eu estou lendo 12 livros, agora a meta, esse ano furou tudo a meta, eu tenho que fazer igual a Dilma, mano, bater a meta, dobrar a meta. Esse ano eu vou fechar o ano com uns 13 livros, pelos que estão ali, mas não é o meu normal, o normal é 20, 20 e poucos livros, e eu leio compulsivamente. Caralho, a gente chegou num ponto que a galera acha que não é verdade. Falei, mano do céu, você acredita num cara que está todo engomadinho o dia inteiro, achando que aquele carro é do cara? Muitas das vezes o carro está financiado, o avião é comprado em 15, 20, 30 pessoas, o cara não tem a realidade natural, você está acreditando em uma realidade que não existe. Ele está acreditando em bonecos na internet, porque os caras estão fotografando, os caras são bonecos. Agora dá para chegar na pergunta inicial, né? É, a Mirror Cat é o governante, né? Mirror Cat é o mago, né? É igual um Pokémon essa porra, né? É, calma aí, calma aí que eu vou entrar nessa visualização, porque eu vou te perguntar, todos os arquétipos hoje. Olha que interessante, teve um episódio, você vai fazer uma análise legal do episódio do meu arquétipo, né? Em uma das empresas, a gente teve uma reunião, e aí eu chamei a galera, eu não estava feliz, né? Eu falei, ah, galera, a parada é a seguinte, mano, eu não vou operar nem em conselho, não. Eu vou operar como sócio, só eu não estou afim de ficar. Aí um cara perguntou para mim, né, da sociedade, mano, por que você não quer ficar? Porra, a sua opinião é importante. Falei, mano do céu, não quero nem responder essa pergunta. Aí eles insistiram pra caramba, só pra eu responder, foi agora. Eu respondi, eu falei, mano, não sei ficar no lugar onde a minha decisão não é a decisão mais importante, onde não vai executar. Se for só pra ouvir, pra ficar como conselho, mano, eu vou fazer palestra. Tipo, na sociedade eu vou ficar como sócio, mas eu não vou ficar aqui entrando se a porra da minha autoridade não é a máxima aqui. Então, eu não fico no lugar onde a autoridade não é a máxima. Então, eu vim pra cá, apesar da minha filha ser CEO de uma das companhias, eu estou tomando decisão da UT. Aonde ela toma decisão, eu já falei pra ela, você que toma. Eu não consigo me portar, mano, muito bem, assim, não sou indelicado. Eu não consigo ficar no lugar onde não é a decisão final, cara. Isso é o que? Arrugância, soberba, o que é isso? Cara, em algum grau, se não fosse meditado na realidade, por exemplo, eu posso dizer que eu não posso afirmar porque eu não vi o ato. Então, eu estaria afirmando errado, né? Mas eu posso afirmar o que nós já vivemos juntos até agora. Quando eu conheci você e a gente foi conversar, e você me contou sobre o sentimento aos quais você estava tendo e etc, e eu, obviamente, como um bom marqueteiro barra terapeuta, eu entendi, eu falei assim, cara, eu já entendi tudo que já está acontecendo com a cabeça dele, né? Ele está sem um eixo narrativo, o eixo narrativo dele se desfez, ele precisa de uma finalidade, esse homem, essa pessoa que eu estou vendo aqui tem uma predominância desse arquétipo, desse comportamento do governante, mas ele está num momento de transição arquetípica, que eu senti que tinha um herói alto ali, um explorador com uma mochila no meio de uma floresta, então era um herói no meio da floresta buscando um novo mundo para viver. Eu falei assim, cara, ele está num momento de jornada interior no qual ele não sabe mais quem ele é, e não sabe nem para onde que ele vai. Isso eu fiz uma análise dessa em poucos segundos, porque é meu trabalho, né? A gente como terapeuta, quando uma pessoa ela entrava no consultório, você falou assim, tá, ombro está caído, o queixo caído, pele dessa cor provavelmente está com a testosterona baixa, as vitaminas baixas, vou ver no exame, mas é quase certeza, eu já vejo que esse cara aqui, porra, tem cara de pervertido, tem cara de punheteiro, esse cara, né? É sério? E aí eu falo assim, não, esse cara parece que é um cara ordenado, ele está com um sofrimento mais profundo, é um sofrimento que não é tão superficial. A gente tinha ali uma descrição, que é a aparência, a atitude e a aparência. Então na súmula psicopatológica a gente tinha que anotar, a atitude X, a aparência Cis, aí você ia conversando para confirmar, primeira coisa óbvia, e aí amigão, beleza? Por que você está aqui? Vamos lá, vamos resolver essa treta aí. O cara falava, e aí quase sempre acertava. Então, quando eu olhei ali para você, eu vejo o rosto, e o nosso rosto é uma impressora do nosso mundo interior. Então, as cicatrizes que você porta nos seus olhos, no seu rosto, nas suas expressões, na sua atitude geral, me comunica uma ideia. Eu falei assim, cara, eu vejo um líder perdido. Deixa eu ouvir. A história se confirmou. E imediatamente, quando eu dei o diagnóstico para você, Evandro, por acaso não está assim, 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 cara? Você sempre foi um líder e tal, mas você está num momento meio perdido, está com o peito meio vazio, meio sem gosto nas coisas. Porra, é isso aí. E olha o que você fala para caralho. Imediatamente, você ficou quieto e você me ouviu falar, eu acho que por duas, três horas daquele dia lá no meu escritório, lembra? Lembro. Will, então me explica aí o que são os 12 arquétipos, me explica como é que eu estou, não sei o que lá, fui lá, a lousa estava desenhada, expliquei para vocês, falei assim, cara, é o meu sentimento, de fato eu estou passando por essa migração psicológica, de fato preciso disso aqui, preciso me encontrar, preciso, é como se você estivesse num momento ali da sua vida onde você plantou muito trigo, você colheu esse trigo, você separou o joio e formou uma farinha maravilhosa, não é mesmo? Uma farinha de boa qualidade. E como é que se faz boa farinha com a nossa vida aqui nessa analogia? Trabalha bem, respeita a mulher, tem vida espiritual, enfim, tem funcionário, enfim, é um cara com coração que realmente está ordenado, que está digno, que está pouco perverso, né? Enfim, a tua farinha estava cheia, aliás, a tua mesa estava cheia de farinha de trigo boa, só que ela não tinha forma de nada. Qual foi o meu trabalho com você? Pegar toda essa farinha que você é, só que fazer um pão com ela, da forma. Vamos colocar um suor aqui em cima, vamos suar pensando juntos, vamos começar a dar uma forma por aqui, você vai ter esse método agora, esse produto, X, a sua comunicação é essa, etc. E a gente fez um pão com aquilo tudo que você tinha ali naquele momento. Fala assim, caralho, isso aqui me deu sentido. Que é o que você fez, então, há pouco tempo, essa caralhada de coisa que você já fez, já está com podcast, já fez uma imersão, já está vendendo produto de 200, 300, 500 mil, sei lá, já fez aí mais de 1, 2 milhões em meses com um produto novo? Com todos, desde o lançamento? É. Foi 19 milhões. 19 milhões de reais em meses? É porque teve um lançamento grande, né? Por quê? Porque arrumou. Cara, achei meu caminho, a caravela vai pra cá, vambora, arruma aqui, né? Mas é interessante que, pô, o dinheiro é importante, mano, são as conquistas. Não, não, mas o dinheiro não é a tua finalidade. aos desafios, entendeu? E a mais do que isso, a utilidade que você tem pro mundo, né? Quando você vê pra mim e fala assim, cara, como é que eu posso ser útil, porra? Porque eu não sei, porque na onde eu tô, eu não sou mais útil. Eu quero ser útil, eu quero servir, eu quero gastar como sabonete de coco, né? Eu quero ser usado até o ralo, eu quero ser gasto até o último dia da minha vida, né? Bom, e você me fez essa pergunta, isso é uma vaidade, isso é uma soberba? Cara, não, o dia que você precisou aprender, você é o primeiro a calar a boca imediatamente, ia ficar quieto, ia anotar tudo e meditar sobre o negócio e melhorar. E você vê, o que é legal, né, cara? Foi uma fase, por isso, galera, o que eu fui procurar o William? O William é super interessante, né? Porque ele faz posicionamentos, né? Ele teve uma frase dele que foi super importante, que é, a sua imagem, pega a água aqui, pega a água aqui, a nossa imagem é um imã, e o que você posta é o que você comunica e é o que você vende, né? E eu cheguei pro William e falei, William, eu tô vindo, são dois universos, né? O universo do ramo público e o universo do ramo privado. Ainda sou dono da empresa, não sou um dos donos da empresa, nós somos em três lá, só que chegou um ponto que eu queria extravasar mais, pô, eu sou 17 anos empreendedor, agora é a décima empresa, nove pra dez empresas, todas elas, só a primeira que deu muito ruim foi lá em 2007, o restante eu aprendi a lição, teve altos e baixos, mas eu queria contribuir mais. E quando a gente chegou aqui, que a gente começou a trabalhar com os empreendedores daqui, eu tô unindo dois mundos, né? Eu tô conseguindo unir o mundo digital, que a galera do digital, que é a Alphavira industrial, pra quem não sabe, aqui é o olho do furacão, dos coach bons, dos coach loucos, dos coach da prosperidade, tipo dos coach que vão criar o terceiro e o quarto testamento, que tem de tudo, e eu gosto de todo mundo e me dou bem com todo mundo. E aí eu comecei a unir esses dois mundos e são 20 milhões de empresas funcionando. Esse ano, William, são 2 milhões de CNPJ morrendo em 2023 e 1.3 na cena. A gente tem um déficit de 300 mil CNPJ no empurralo. Não, de 700 mil. 700, desculpa, de 700 mil CNPJ no empurralo. Por quê? Falta de conhecimento, falta de saber o que fazer. E porra, quando eu comecei a fazer o trabalho com os empreendedores aqui, o que é que é legal? Mano, os caras foram falando e porra, eu falei, mano, seja as respostas. E aí você vê, a Ju, né? Pô, a Ju gosta pra caramba, a Ju quer mandar um super abraço pra Ju, depois a gente faz um corte desse, a Ju e o Vitor, né? Eles estavam no Goiás e pô, é um casal que precisava da gente. Se a gente não chegasse no momento certo, ia dar B.O. E a gente se sentiu super útil por chegar naquele momento. Aí eles não iam vir pra imersão. Falei, Tati, aluga, liga pro taxa aérea, aluga um jatinho lá, vamos fazer uns vídeos, vou lá buscar eles. E aí, a Tati ligou pra eles e falou, vai buscar vocês de jato fretado, ele vai ficar puto, porque ele vai pagar, hein? Então, vocês vêm. E eles vieram, e você vê, depois que eles vieram aqui, que eles estavam, quando a gente chegou, eles estavam desanimadão com o negócio, um negócio grande, cara. Agora eles estão abrindo mais três, um em Campinas, em três cidades aqui de São Paulo. Você viu o quanto você foi útil. Não que eu desanimei da galera. A galera que estourou pra concurso fala, ah, o Evandro desanimou. Não, eu não desanimei. É que assim, é muita... Você mudou de fase. Naquele momento, você, visivelmente, vocês podem ver, naquele momento, o comportamento geral do Evandro era um homem que se comportava dentro do arquétipo do herói. Que é o quê? É uma pessoa que ela protege muito bem aqueles que estão dentro da fortaleza dele, a família, os próprios alunos, entregando o melhor e protegendo-a com unhas e dentes, trabalhando extremamente cansado, virando noites, porque você era, de fato, o herói. Aquele, vamos colocar, aquele Capitão América. Então, eu defendo vocês com unhas e dentes. Só que, o herói, se você vive... E era um herói com nobreza, porque o herói, como eu fui... Eu vivi o arquétipo, o comportamento do herói por dez anos da minha vida. E o herói, quando ele tem o quê? Ele tem uma finalidade para a ação dele egoísta, que era o meu caso, eu fui parar com três paradas cardíacas. Né? E sozinho. Empresa quebrando, três paradas cardíacas, não sabia quem eu era. A minha vida era inútil. Agora, nós temos um bombeiro, por exemplo, que tem a presença ali do arquétipo do herói. Esses dias, eu estava vendo os vídeos do World Trade Center, né? Isso. Do 11 de setembro. Sei lá, porque eu fui ver os vídeos e, cara, eu vi o vídeo de alguns bombeiros que você viu no rosto deles assim, tipo, eu sei que eu estou entrando aqui nessa porra e eu não vou sair. Mas eu não vou deixar de entrar porque eu não vou deixar com que essas pessoas morram sozinhas sem esperança. Sem pelo menos ter um farol que brilha no horizonte delas. Eu vou ser essa esperança para elas. Um herói é isso, porra. Um herói é isso. E você pode ver que era muito do teu comportamento. Era o que? Impositivaço. Era, de fato, um general ali batendo o tambor arrancando o melhor da tropa. O melhor da tropa. E que era fraco ficava para trás mesmo. Ah, Evandro é grosso e tal. Não, filho. Você que é fraco, porra. Tu que não aguenta. Vaza daqui. Né? Então é isso. Que é um comportamento necessário quando estamos em uma infantaria. Imagina. Está tendo agora essa desgraça lá com o Samas e Israel. Imagina se um cara chega e fala que esses barulhos de tiro estão horríveis. Fala assim, amigo, vaza daqui porque você está atrapalhando a tropa. A tropa não está preocupada com o tiro. A tropa está preocupada com salvar esse assassinato desses 30 bebês que foram decapitados aí. Está rolando a imagem dele aí nas mídias. Sai daqui! Né? Você não tem que estar aqui. Ai, não quero estudar. Não sei o que lá. Estou cansado. Estou cansado, cara. Some daqui. Você diminui a qualidade do grupo se você é fraco. Você era esse cara. porém esse comportamento como qualquer homem que escolhe continuar estudando e amadurecer o que aconteceu? Você mudou. Você mudou. Você foi mudando de rota e mudou a rota. E falou assim, não, não. Eu vou mudar o meu comportamento. Agora eu quero ser líder de outros empresários. Líder de outros líderes. Deixa eu te perguntar um negócio, William. Quais são os 12 arquétipos? Nossa, a Neve está se matando para saber os 12 arquétipos. Vamos lá, né? Nós temos três quadríades que é a formação do ego, da alma e do self. Já vou explicar o que porra é essa. Então nós temos o inocente, nós temos o homem comum, o prestativo e o herói. É a formação da primeira quadríade que é a formação do ego que é a formação mais do mundo infantil do homem mais em ali do homem jovem. Então, olha só que interessante. O Evandro viveu como um homem jovem até tarde, porém, um herói bem desenvolvido na personalidade vai levando esse homem a ser um líder naturalmente, que é um arquétipo mais desenvolvido, um comportamento mais maduro, vamos chamar assim, para facilitar, um homem que as pessoas podem contar ali com aquela pessoa do governante, que é o que hoje você realmente se cristalizou ali melhor, né? Bom, a gente tem essa segunda quadríade que é o arquétipo do criador, do amante, fora da lei e do explorador, explorador, amante, o criador e o fora da lei, isso mesmo, que é a formação da alma, que é o quê? A alma, ela vai se formando com novas experiências, com novas criações, com novas formas de amar o mundo, ou seja, é o tesão pelo trabalho, que é o amante, é o tesão pelas coisas, e o fora da lei, ele é necessário para dar bastas na vida, chega, eu vou melhorar, chega, podem contar comigo, eu vou dar um jeito na situação, ou chega, vou terminar com a minha vida, não quero mais, então todo arquétipo, ele possui, então o comportamento, que é o que a gente chama de luz, do comportamento, que é a parte positiva dele, e como todo comportamento tem a sombra dele, todo símbolo possui dualidade, luz e sombra, entendeu? Então todo símbolo possui luz e sombra, beleza, então os arquétipos também, que são comportamentos que possuem luz e sombra, beleza, e aí nós temos essa última quadrinha de que é o governante, o mago, sabe o bobo da corte, o bobo da corte, como um arquétipo na última quadrinha, ali do selfie, mais maduro, Evandro, se você fosse levar a sério, a quantidade de hater que você tem, a quantidade de problema que já deu nas suas empresas, a quantidade de problema que você já teve na sua vida, se você levasse tudo isso a ferro e fogo, você estava aqui hoje? Não, no meio do inferno você fala assim, puta que porra, caralho, tá bom, resolva essa merda, vamos lá, somente o homem de fato, maduro, dá conta de olhar para o meio do inferno e fala assim, tá bom, alguém vai ter que resolver, vai ser eu. Você acredita que a gente tem uma metáfora nas empresas? Antes de te ouvir, sabe, muito tempo antes, a metáfora, porque toda empresa grande, mano, ela dá os caos, tem os momentos de caos, a gente falava o seguinte, que a gente tinha mania, a galera falava, o Evandro tem mania de colocar uma pedra de gelo na hora da fogueira, tá todo mundo pegando fogo e o Evandro tá vindo com a porra de um copo com uma pedra de gelo, ou seja, o mundo tá caindo, o Evandro tá sendo, tá tranquilo e tá tentando achar uma saída. Depois eu fui estudar mais, que a gente acaba estudando, e por isso que eu gosto tanto do comportamento estoico, a galera fala, pô, estoicismo, eu olho muita razão, tipo assim, tá, mas antigamente deu merda, a galera pergunta muito, Evandro, e se você quebrar hoje? Tá, imagina, se eu quebrar hoje eu volto ser pobre, mas hoje eu volto ser pobre e eu fiquei rico sem conhecimento, eu fui criando conhecimento, agora tá tudo na cabeça, não é possível, é só a gente juntar gente boa e vender coco na praia, de coco na praia vai sair uma quantidade de negócio muito bom, a gente vai reunir gente, então assim, eu não tenho os medos, até porque eu controlo muito bem meu financeiro, eu sou um cara muito organizado. E aí vem, cara, você foi aceitando os chamados da vida. O que é um chamado da vida, Evandro? O chamado da vida é, tem um problema pra resolver, o cara aceita enfrentar o problema. Estou acordando muito tarde, vou começar a acordar cedo. É um chamado. Ele, não, vou mudar isso aqui. Essa é uma ação bobinha, eu sei. Mas agora vamos, vamos aí pra uma ação maior. É, pra molecada aí, ó, que tá só pegando a sua namorada, só, né, só torando a coisa aí e não casa com essa mulher. Porra, você não consegue honrar as bolas que você tem no mão da perna, porra. Só pegar a minazinha ali, fazer as coisinhas é bom. Mas e dar dignidade aos seus atos? E suportar o peso de escolher amar alguém? Opa, peraí, é um chamado. Um namoro é um chamado ao casamento, porque o namoro não vale porra nenhuma. O namoro não é nada. O casamento é alguma coisa. Cadê? Ah, nossa, aí não, tá maluco? Porra, mas não é pra isso que você tá com a pessoa, pra amá-la e servi-la e etc? É, percebe? Mas isso que você tá falando é a chamada da responsabilidade, né? É o chamado da responsabilidade. Então, quando o homem aceita mais chamados, quanto mais chamados o homem aceita pra responsabilidade, mais ele amadurece, mais ele fica frio no meio do inferno. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou dos 12 arquétipos, né? A gente tem a camada mais de cima, como o governante, o mago, e a gente tem a camada mais de baixo. O natural é que você siga a jornada até subir. Mas tem gente que fica ancorada lá embaixo, no primeiro nível de consciência, até mais velho. A gente viu o Brasil, né? Hoje a gente consegue fazer um diagnóstico, e eu não vou entrar aqui em 12 camadas da personalidade também, que é um outro estudo que a gente tem, que se complementa muito com os 12 arquétipos. Mano, mas você sabia que, até diga-se de passagem, né? A sua esposa tá olhando com a cara feita, nada a ver que ela é igual a Tati, né? Você tem um compromisso daqui a um tempo. Galera, isso aqui vai dar... Tô brincando, né? Você sabe que o podcast com ele aqui vai dar uns dois podcasts ou três, né? E se ele atender a gente, parece que você tem compromisso. Eu tenho? Tenho, tem. Tem não? Tem não? Ah, agora eu tô feliz, então. Não tem nada, pô. Mas por que você mandou aqui que tinha compromisso? O meu que falou que isso aí ia de novo, né? Não, mano, não tem compromisso, não. Ah, não. Então ficou com a gente aqui. Então dá para a galera a cara dele de infelicidade. Aí, William, essa parte... Galera, o que vocês têm que entender? Olha só. Toda vez que chega o William, caras como o William, e ele vem com um discurso mais racional, porque, mano, você já reparou com o seu discurso? Não sei se você reparou. O seu discurso é contra tudo e contra todos. Porque qual é o discurso hoje? O discurso hoje que você mais ouve... Mano, eu não tô fazendo referência a ninguém. Eu tô só dando um exemplo. O discurso é assim. Não, cara, o que você vai fazer? Você acorda cedo... Não precisa acordar tão cedo, porque acordar cedo é coisa de maluco, né? Esse dia eu tava vendo o Rian do Santos, que inclusive eu gosto muito do Rian. O Rian é um arrombado, mano. Rian ou o Rian? Rian, sei lá. É aquele moreninho que fica na Europa. Meio tipo a caralho. Mandou uma mensagem. Ele manda sempre mensagem maneira no meu Instagram. Ele comigo não tem briga, não. Ele é gente boa pra caramba. Só que ele conta as coisas, e outros coaches aí contam as coisas que a molequeira administra. Tu tipo, não, cara. Acorda tarde que acordar cedo é coisa de fraco. Pra quem fazia atividade física todo dia? Não é ele. Outros caras falam, ele acaba puxando. Só que o discurso que todo mundo gosta de ouvir, Willian. Pega um Red Bull e vende, compra dois Red Bull. Dos dois de Red Bull, você compra um consórcio. De um consórcio, você compra uma fazenda. Uma fazenda, você fica bilionário e você viaja pra todo lugar do mundo. Isso tudo em um ano. A galera acredita nesses posicionamentos mais simples. Tá tudo muito simplificado. E você traz um discurso mais pesado. Um discurso mais estudado. Um discurso mais de interpretação de gente. E isso tem tudo a ver com a... Eu tô perguntando da primeira camada do Arquete, porque pra acreditar nisso, o cara tem que ter uma infantilidade muito natural, inclusive. Tem uma pintura, se puder colocar depois, nessa cena agora do podcast, né? Chama-se Pantocrator. Procura ela e coloca aí na tela pra galera ver. O Pantocrator, Pantocrator, é uma pintura de Jesus Cristo, onde ele possui um olho, eu acho que é o olho esquerdo, um olhar... Pantocrator. Um olhar que é um olhar escuro, julgativo. Até mesmo um olhar que... Ele olha ali pra ti, tu fala assim, caralho, tá me julgando esse negócio, né? Tá vendo toda a minha maldade, meu Deus do céu, né? Vai me dar um bote. É o olhar da serpente. Existe um outro olhar, que é o olhar da pomba. Que é um olhar... Bondoso, que é o olho direito. Né? O esquerdo e direito. Não me lembro. Esse aqui? Aí, ó. Aí, ó. É o olhar direito, né? Então é o direito e o esquerdo, né? Olha só, Evandro. Tem um olhar que julga. Vê aí um olho. E é mesmo? Te julga. Caralho, é isso? Te julga. Fala assim, e aí, meu amigo? E tem um outro olhar que é o quê? É mais doce. Isso é o que a gente chama na simbologia de olhar da serpente e olhar da pomba. Isso foi pintado propositalmente assim? Propositalmente, por conta que esse é o olhar do Cristo. O que é um olhar moral? O que é um olhar moral? Ele julga na medida certa. Então, por exemplo, se eu te dou um tapa na cara, você fala assim, cara, eu não vou matar esse moleque aqui. Então, cara, vai embora e etc. tu fez um julgamento melhor. Agora, se você arranca uma arma e me dá um tiro, você que manja muito mais de lasers do que eu é o quê? Desproporcional, correto? É desproporcional, você me dá um tiro se eu te dou um tapa na cara. Eu fui para um extremo. O pantocrator é esse olhar da serpente e da pomba. A pomba, se... Eu quero que vocês olhem de fato o animal pomba. Ele é meio bobão, né? A pomba, ela vai, come milho, você dá uma bicuda nela, ela volta para comer de novo os milhozinhos e tal. Agora, se você pensa no olhar da serpente, a serpente, ela está o quê? Ela está sempre ali pronta para dar o bote. Caralho, só tem que olhar a imagem para entender o que ele está falando. É simbologia. É símbolo. Toda imagem é um símbolo e todo símbolo comunica uma ideia. Só que as pessoas não fazem o quê? Abstração simbólica. A pomba parece uma mocoronga, né, mano? É a mocoronga, porra, né? É a mocoronga, porra. É isso mesmo. Cara, e aí, beleza. E aí a gente tem o quê? A gente tem a serpente. Olha a imagem de uma serpente, cara. Você fala assim, cara, essa porra desse bicho vai me atacar a qualquer momento. Esse bicho está pronto para me dar um bote, cara. Ela está pronta. E quer o quê? Então, é a simbólica ali do mal, né? O homem maduro desenvolve os dois olhos. Em tempo simultâneo. Não tem o símbolo do infinito? Sim. Você faz o oito, o infinitum, é infinitum. Então, você tem que julgar ao mesmo tempo, infinitamente, na forma justa, moral e correta. Então, você precisa ter o olhar da pomba bem desenvolvido, que é ver a beleza, a bondade, insistir naquela pessoa que mesmo é aquela que ela tenha te feito mal. Por exemplo, estou bem, mas aí a gente tem um tapa na cara e você fala assim, puta, cara, vou matar esse cara mal gostando do William. Porra, em três anos de amizade, o cara nunca me deu um problema, ele bebeu, se alterou, deixa pra lá. Vou conversar com ele e a gente vai alinhar os pontos. Ah, a Tati não tem o olhar da pomba não, mano. É só da serpente. Só da serpente. O olhar dela é só o olho de Cristo, como eu falava ela. O outro já foi. Ela tem o olhar do julgamento. É igual da Gavi, ó. A Gavi rindo ali. O olhar da pomba dela já está... É só serpente, né? Mano do céu, ela tem o olhar daquele olhar julgador do Cristo. Exato. E o da pomba não existe com ela. Exato. E a serpente é o quê? A serpente eu falo assim, cara, eu sei que você foi... Eu sei que tu é mal. Eu sei que você também tem a perversão dentro de ti. Eu sei que você tem os sete pecados assim, ó, prontinhos pra acontecer dentro de você. Enxerga só o mal. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta pesada. Existe gente mal mesmo? O cara é mal? Tipo... Cara, o que que é... O que que é o demônio? É a divisão... Né? É a divisão do bem. Ou seja, é a confusão. Né? Então se... Então se você pega aí no termo latim... Eu esqueci o termo em latim. É daimonon. É daimolon. Meu Deus do céu, eu tenho que estudar mais latim. Eu... Eu esqueci. É daimolon que é a separação da unidade. É a quebra da perfeição. Então é a confusão. Portanto, quando a gente vai falar da criação, Deus é o criador de tudo. Então, Deus cria. O diabo apenas copia de uma forma oposta. Então o que que é o mal? O mal é o homem em total confusão. Mas a origem dele é boa. A origem dele é boa, só que ele está completamente pervertido. Então o que que é, por exemplo, um símbolo, a parte de luz e sombra. Vou falar aqui de um arquétipo que me marca muito, tá? Fora da lei. A luz do comportamento. Nos extremos, tá? Então vamos pensar na cruz, né? O topo dela que leva ao céu e os pés que te indicam o chão, a terra, o inferno. Então, olha só que interessante. Então, a ponta da cruz, se a gente for pro arquétipo, pro comportamento do fora da lei. Eu vou mudar a minha vida. Chega! Chega de mediocridade. Chega de cansar. Eu vou mudar. E o cara muda, porra. Vê uma vontade, o cara passa por cima de tudo, faz dieta, arruma a casa, começa a fazer dinheiro, casa. Porra! Eu conheço poucos caras assim, cara. E é... Você fala assim, porra, em dois anos o cara se transformou, bicho. Caralho! E tem um cara que ele fala assim, chega, eu vou me suicidar. Que é o ato, eu acho que o ato mais extremo que tem, né, cara? Percebe que são dois extremos? Percebe. Um cara... Flau! A vida do cara, pum! Explode pra cima. E o outro cara retira toda a possibilidade dele de ter uma vida. Então aqui, eu te trouxe um exemplo que todo símbolo possui luz e sombra. Portanto, o homem possui luz e sombra. Então, o homem na sombra é o quê? Cometendo os sete pecados capitais. E o homem, né, coloca aí depois também aí no telão, eu te mando. O inferno de Dante, né? E aí eu coloco aí os sete pecados capitais pra que vocês vejam a ascensão do homem até o inferno. Cara, é um negócio assim, a primeira vez que eu vi o inferno de Dante e eu vi a... Tudo, né? A coisa. E a pessoa sabe explicar pra você como funcionam as camadas. É, exato. Cara, é contagiante, cara. A gente pode vir um dia só pra falar só de... Dante Aglieri, né? Do inferno de Dante, que é um estudo bastante simbólico, né? Cada camada ali tem uma simbologia do caralho e você articula isso com o comportamento das pessoas do dia a dia, com o que tá acontecendo na mídia, com o que tá acontecendo nas novelas. Aí tu articula com a pessoa dentro da sua casa do porquê que o cara... Cara, é bonito de ver. Isso é simbologia. Isso são o quê? Símbolos. E arquétipos é o estudo dos símbolos. Então, cara, e é verdade... Da simbologia, né? Aliás, arquétipos são os símbolos, né? E aí tem o estudo da simbólica dentro da filosofia. E muito... Pra você ver, né? A gente tem mania de pegar... Eu sei que a gente veio de uma eleição e teve muita briga da esquerda com a direita. E a gente briga muito pelos nossos filhos, principalmente eu que tenho filho pequeno, que é o Danilo. A Yasmin é uma menina correta, né? Eu sei que a Yasmin é o maior barato porque ela também é muito igual eu, assim, mano. Muito estoica. Ela não liga muito pra... Se tiver um problema, ela desce e vê como ela vai construir pra sair do buraco. Não pede ajuda também. Ela é uma menina muito racional. Tem 22 anos. Tem os fundos financeiros dela. Muito organizada. Ela não é muito acima da média. E eu vejo ela receber muitas críticas, né? E até mesmo de pessoas que conviveram com ela quando ela era mais jovem. E ela fala comigo. Ela fala, cara, a única coisa que eu não deixo... Eu pergunto, né? Pô, Yasmin? Porque ela é um orgulho pra gente, né? A gente tenta entender. Você viu ela trabalhando. A menina é poderosa, mano. Ela é governadora mesmo, muito jovem. Aí você pergunta, pô, isso é criação? O que foi isso? Ela tem uma palavra muito legal. Ela fala assim, eu só não me deixo influenciar. Eu mantenho os ensinamentos. Ou seja, hoje você vê pais, você vê mães não dando atenção aos símbolos que os seus filhos estão seguindo. Exatamente. Entenda que toda imagem é um símbolo e todo símbolo. Continua naquela ali que tá pegando a mão, né? Continua que eu vou no banheiro, William. Fala sobre símbolos. Beleza. Eu... Eu parei aonde mesmo? Vai falar sobre símbolos. Que teoria. Beleza. Então, falando aqui de simbólica, gente, o que a gente tem que falar aqui? Os símbolos que nós consumimos é como se você fosse tomando esse Red Bull de pouquinho, né? Esse Red Bull tá com a lata cheia ainda e aqui eu tô com um pouquinho da lata. Se eu tomar só um golinho de Red Bull, concorda comigo que eu não vou acordar e vou ficar com energia? Eu não vou ter asas? É possível. A não ser que eu seja ultra sensível à cafeína que não é o caso. Agora, eu tô na minha segunda lata de Red Bull e já tá acumulando a cafeína aqui, já tô suando que nem um porco, velho. Olha só, eu tomei muito desse líquido, então acontece que agora esse líquido de fato me influencia. Quando a gente fala de símbolos que você consome, ou seja, as pessoas as quais você segue que trazem ideias, valores, crenças, as coisas que você assiste que entregam pra você ideias, valores e crenças, e se você repetidamente vai assistindo isso, o que acontece? Como um Red Bull que num primeiro momento poderia ser só um golinho e não te influencia, daqui a pouco aquilo tomou conta de você. Vamos começar pelo caso, e eu trago muita pornografia porque ela é uma doença, doença perigosíssima pra sociedade atual. E tá entranhado isso, mano. A gente briga isso todos os dias. Como se fosse comum. E não é... Essa porra é doença, caralho. Cara, tem vários estudos excelentes. A pornografia, ela... Cara, ela faz com que uma pessoa... Cara, isso aqui é muito sério. Faz com que uma pessoa perca a massa cinzenta do cérebro. Cara, você tá entendendo que você ficar lá com um negócio lá e não tendo uma reação real no mundo com uma mulher ou com um homem, aquilo faz com que você perca pedaço do cérebro, porra. ou seja, você vai ficando de fato mais burro ainda. Assim, de fato mais lesado, mais incapacitado de ser uma pessoa, porra. Você se aproxima de um estado animalesco cada vez mais. E é interessante porque pra quem... Pra dominar uma pessoa dessa é muito mais fácil. Porra, muito, porra. Cara, muito. Molecada de plantão que já casou, que já tá mais firmeza aí, né? Que é fiel à esposa. Doze, treze, quatorze, quinze anos, Evandro. A minazinha do bairro queria te dar um beijo. Caralho, meu irmão, você te perdia fome, sede, sono, coração batendo, meu Deus do céu. Cara, você ficar três dias sem dormir, a pulsão sexual é muito poderosa. Ela é uma das forças de vontade mais poderosas no homem imaturo. Ela domina, ela deixa o cara cego, literalmente cego. Bom, o que eu quero dizer com isso? Tô falando da pornografia. Então, olha só, isso no consultório. O sujeito, ele chegava, cara, consumindo pornografia X tempo. Quanto mais tempo o cara consome, pior vai ficando. O cara começa vendo o sexo hétero. Aí daqui a pouco ele tá vendo o sexo bi. Aí daqui a pouco ele tá vendo coisas. Aí daqui a pouco ele tá vendo o BDSM, que é o masoquismo e o sadomasoquismo. Cara, você me mostrou um estudo de BDSM transtornador que a gente foi na sua imersão. Ah, sim. Quem quiser ver tá lá no meu Instagram, arroba William Celso. Depois a gente vai colocar o Instagram do William aqui. Está lá no Destaque Balenciaga. Dá até pra colocar aqui como PDF aqui no link aqui pra baixar. Eu não quero crédito nenhum disso, cara. Eu só quero vejam essa porra e entendam. Que foi o estudo que o William fez, que a gente foi na imersão dele que chocou pra caramba, porque a gente tentou entender se aquilo... Quando você tava mostrando lá, a gente tentou entender... A gente até... O cara que tava do meu lado falou assim... Pô, o William forçou, né? O William... Ele tá querendo... A gente achou que você tava querendo impactar alguma coisa na gente e a gente tava tentando entender se aquilo era real mesmo. E é, né, cara? É. Assim, a coisa tá gravíssima. A coisa tá gravíssima. Mas, assim, tá muito grave. Bom, pra não mergulhar aqui, senão a gente vai ficar algumas horas aqui. E tem muito estudo legal pra trazer também, articulado com o quê? Com o comportamento de pessoas, com a manipulação de massa e... Enfim, por aí vai. Não é normal esse negócio. E aí, a gente falando da simbologia aqui só pra concluir. Se você consome todos os dias, aí chega uma hora que você consome tanto que se eu tomar seis latas de Red Bull dá o efeito rebote. Que é o quê? Cara, sei lá, eu preciso de mais e mais e mais vira uma droga que é o quê? É o vício. Né? Então, você precisa de muito pra sentir prazer. E o que é um BDSM que a pessoa, ela escolhe apanhar pra sentir algum prazer? Ela tá tão vazia. Ela... Ela tá tão anulada. Ela tá tão longe de si. Ela tá tão pervertida que pra ela sentir algum prazer ou alguma alegria ou algum orgasmo, ela tem que sentir algo que normalmente é conhecido como dor. Só que essa dor, o cérebro, ele tá tão destruído que ele articula como se fosse algo bom e a pessoa consegue ter o orgasmo quando tem com aquilo ali. O que eu quero dizer? Quanto mais você consome uma coisa repetida às vezes, mais você se transforma naquilo, que é o que a gente chama de traços miméticos. Então, aquilo que você vai consumindo são pedacinhos que vai formando a tua personalidade, teu imaginário, teu comportamento, portando a tua reação diante do mundo e a sua articulação da forma como você descreve as coisas. Então, aquilo que você consome repetidamente forma a sua personalidade que faz com que você olhe a vida daquela forma. E deixa eu te perguntar um negócio. Como é que você sai de um vício? A gente falando de vício, como é que a pessoa combate o vício? Cara, normal homem, normal homem comum. A primeira coisa é assumir o vício, que pode ser para um padre, para um pastor, para um terapeuta, para um amigo íntimo. Evandro, eu sou viciado em pornografia, cara. Não consigo ficar sem. Todos os dias eu tenho que ver duas vezes por dia, paro meu trabalho para isso, cara. E eu percebi que isso está me fazendo mal. Me ajuda? Você me ajuda a melhorar? Você como homem sabe? Cara, ajudo. Vamos lá. Seguinte, cara, a primeira coisa é se você está tendo tanto tempo assim para ver vídeo, você está bem vagabundo. Então, vou te socar trabalho. Vamos lá? Seguinte, eu vou ajudar você a montar uma rotina. Aí, você vai ajudando o cara com isso aí. Tem até um case que, obviamente, é próximo nosso. Então, não posso dizer quem é, é óbvio. É muito antiético. Mas, uma pessoa próxima que eu me alegrei muito, que ela chegou aí e se confessou, cara, eu sou viciado nisso aí. Estou pagando para ver as webcans, estou, um monte de coisa, contrato prostituta. E, cara, eu não quero mais essa porra, porque vivendo aqui, eu vi uns vídeos seus e tal, falei assim, essa porra está me fazendo muito mal, preciso de ajuda. Ele se confessou. Aí, eu falei assim, bora, bicho? Ajudei ele a ordenar um pouco da rotina e tal. E aí, essa pessoa, se ela está com vontade mesmo, ela vai prestando contas de pouquinho. Ela vai prestando contas. Quando o vício é neuroquímico, né? Porque aí já, esse já, ele já, ele já é um vício do cérebro junto com o vício psíquico. É foda de tirar. E há casos de internação, como a droga, por exemplo, uma cocaína, um crack e etc. Mas em casos assim, psicológicos, há possibilidade do cara que começa pela confissão e pelo reconhecimento que existe um problema nele. Mas você vê onde está a dor, né, galera? Quando você pega e fala assim, cara, como é que a gente cura isso? No geral, é que a primeira coisa que tem que ter é o reconhecimento. Mas como a própria sociedade normaliza essa merda... Exatamente, é a normalização, é a relativização, porra. Aí o cara não acha mais que é um negócio ruim. Cara, o que chega de mães pra mim com filhos de 8 anos, 9 anos, 10 anos, minha filha está se masturbando sem parar. Caralho, com 10 anos? Eu não sei o que fazer. E não é normal, né? Biologicamente não é normal. Óbvio que não, porra. É maluquice. Ninguém deve se masturbar igual a porra de um cachorro que lamba a própria caceta, porra. Tá maluco? Né? Isso é doentio. E o que acontece com isso? Ó, o tico-teco tá aí, rodando lá o tempo inteiro pornografia infantil. Para um caralho. Muito. Você consome? Parte do meu trabalho é consumir o que as pessoas estão consumindo. E eu consumo parte desse lixo, só que graças a Deus eu tenho uma boa processadora de lixo pra articular e conseguir entender o que gera de impacto psicológico, social, no médio, curto e longo prazo. Óbvio que eu não posso ser 100% assertivo porque eu sou muito novo aí no âmbito intelectual. Eu sei que eu serei alguém de fato de peso daqui uns 30, 40, 50 anos. E se for também, e se não for também, foda-se, mas eu sei que eu vou levar uma vida séria de estudo pelo resto da minha vida que como eu já levo há anos. mas que, cara, é muito fácil de ver. E aí você vê uma criança completamente introspectiva, vergonhosa, que não tem interação, que ela parece que ela tem autismo, mas ela não tem. Ela é uma pessoa que vai, cara, vivendo no mundinho dela. E não existe nada melhor do que uma pessoa isolada e com medo, porque se torna a turma do fundão que debate pelas ideologias, porque elas são vítimas e etc. Aí um por todos, todos por um. E aí, cara, a gente vai para a psicologia social, a gente vai para a Reich, aí o vídeo aqui até cai, vão demitir o seu YouTube e tal, porque tem vários livros que você não encontra mais para comprar que mostram exatamente como se monta mecanismos de manipulação de massas e como é que você muda símbolos na cabeça dos outros. Tem um manual para isso, porra. Tem manual. Cara, você vê que interessa, a gente falando, inclusive vai vir aqui e é tudo nosso parceiro, né, o Gabriel, o Matheus, que é uma galera foda, é uma galera que trabalhou com o Pablo, trabalha com o Paulo hoje aqui, é uma galera que faturou milhões ali para os caras de tráfego e a gente sempre conversa, a gente senta e bate um papo real, né. Pega as filosofias do gringo lá, do Russell Busser, que foi o cara que trouxe mesmo o marketing digital lá, que a galera copiou aqui nos Estados Unidos e os símbolos que convencem, né, cara. Você vê, o cara tira uma foto de um carro importado, o cara tira uma foto de um bolo de dinheiro, o cara tira uma foto Mas convence quem? O moleque. Não, então, eu estava falando com o Regis, foi um, o Regis é um grande exemplo, né. Esse dia eu cheguei, a gente está junto há quanto tempo? Três meses? É isso. Três meses. Que relação bonita. É, mano, mas a gente... Estão indo jantar, tudo. Quase. Se a gente não estivesse trabalhando tanto, se a gente tivesse tempo de pensar em merda, tudo bem, mas aqui é só por obra. Aí é o seguinte, sabe o que eu perguntei para ele? Qual é a... o confronto de realidade que ele teve? Porque ele chegou aqui, eu falei, mano, o mundo lá fora, o mundo é assim, você não nasce com o mundo azul, tá? O mundo é cinza, vão te bater. Maluco, vão te agredir e a gente aqui só está num lugar de realidade, porque o que eu falo com eles? É papo reto, mano, é normal sofrer, é normal se fuder, você tem só 26 anos, você queria chegar e sentar na janela? Eu estou com 47 aqui. E está queimando o casco ainda? Eu acho que ainda tem muito para ralar, então a realidade que você se confronta hoje, e a gente olha coisas, a gente, o que eu ensinei para eles que estão aqui comigo? Não critica, não julga e não condena. Vamos só analisar a realidade para ver o que acontece. Eu levei ele, mano, um coach super famoso, mas supão famoso, cheio de gente. Aí eu falei com ele, você vai vir para entender o PNL inicial, para você não ser um tonga. Aí eu fui mostrando para ele as ancoragens. Cara, eu fiz a cara dele, eu fiz a percepção, eu falei, o que você percebeu, cara? Ele falou, caralho, é feito manada? Tipo, o coach começou a conduzir a galera para que a galera achasse que um valor monetário era pequeno, então ele fez uma ancoragem. E ele foi fazendo os PNLs e falando para a galera, olha, vocês vão sair de mil para um milhão, mas antes disso, vocês vão fazer em um mês 30. No terceiro mês, 90. Aí eu olhei para ele e falei, caralho, 90 mil, né, mano? Caralho, caralho. E não, eu ia os PNL, que trabalha em posto de gasolina, a outra é secretária, e a menina atrás da gente estava gritando, grita que você vai, eu vou fazer isso aí. Eu falei, caralho, mano, não vai fazer no grito. Aí ele olhou, tipo, mano, mas tinha o quê? Mas oitocentas pessoas, setecentas pessoas, setecentas pessoas, cara, cantando quase num lugar, apareceu uma seita. Não, estou zoando, estou falando sério. É foda disso. Aí eu saí com ele no início, não deixei ele ficar muito tempo não, falei, cara, o que você achou? Ele saiu de lá assustado, ele falou, caralho, né, mano? O pessoal é conduzido a um caminho como se fosse ovelhas, um rebanho. E essa é a falta de meditação na realidade? Qualquer pessoa que tem um mínimo de massa encefálica, fala assim, opa, peraí, parece que não é por aqui, parece que a vida exige, ela exige de mim trabalho. E cara, a maioria das pessoas não vão ficar ricas, mas elas podem ganhar um pouco mais de dinheiro para viver de uma forma um pouco mais digna, de ter um carro, de ter uma comida, de ter uma casa para morar, de pagar uma mensalidade ali da casa. E cara, e essa é a realidade e o mundo é assim porque há pessoas melhores e há pessoas piores, porra, é assim. Como é que tu vai comparar a tua vida cheia de merda, sei lá, com uma Madre Teresa de Calcutá que dedicou a vida ao sacrifício a algo maior, aí você lê a biografia da vida da pessoa e fala assim, caralho, eu sou um bosta, bicho. De fato, essa pessoa é melhor do que eu. E precisa de hierarquia. Imagina se fosse tudo igual. E relativismo. Cara, o relativismo é uma impossibilidade metafísica. Física. Cara, qualquer pessoa que tenha um mínimo de pensamento ver que uma Montblanc bonita, etc., colocada ao lado de uma bique, ambas exercem a função de escrever. Sim, sem dúvidas. Mas uma, cara, é mais bonita que a outra. Acabou. Ou no mínimo, uma é mais robusta que a outra. Isso é visual, é material, é físico, porra. Isso não é óbvio. Isso é óbvio. Agora, qual é o problema? Não, caneta é caneta. É tudo igual.